Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro e começa agora mais um Nitro Dicas, o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Nesse nono vídeo sobre arcos de personagens, irei falar sobre como escrever um terceiro ato emocionante. O terceiro ato é sobre intensidade dramática. O conflito principal da história chega no seu ponto máximo. O protagonista é como um trem desgovernado e seguindo rumo a um inevitável confronto com a força antagônica. Mas dentro, por dentro, o protagonista está abalado. O terceiro ponto de virada tirou todas as suas certezas. Algo horrível aconteceu com ele e o deixou fora do prumo, testando tudo o que ele aprendeu até esse momento. E o mais importante de tudo, o terceiro ponto de virada, que falei no vídeo passado, levou o seu arco de personagem até outro extremo, com o protagonista agindo de acordo com a verdade que ele precisa aprender e abandonando a mentira em que acredita. E ao fazer isso, ele pode ter empurrado a coisa que ele quer para fora do alcance. Ele fez a coisa certa no terceiro ponto de virada. Mudou profundamente, mas agora tem que viver com as consequências. Ele amadureceu o suficiente para acreditar na verdade que ele precisa. Para terminar o seu arco de mudança, né? Porém, ao fazer isso, a verdade apenas arruinou a sua vida. Sua escolha gerou um preço caro que o impulsiona diretamente contra a força antagônica da narrativa. Dessa forma, o terceiro ato é o momento onde o seu personagem luta para recuperar o equilíbrio antes que ele tenha que enfrentar o antagonista no clímax. Dentro da alma do protagonista, em seu arco psicológico, o terceiro ato é onde ele descobre se realmente quer servir a verdade depois da catástrofe que aconteceu no terceiro ponto de virada. É o momento onde o protagonista se pergunta Vale a pena o preço que acabei de pagar? Se ele quiser voltar à sua vida de segurança, na mentira em que ele acredita inicialmente, que é o que acontece em um arco de personagem negativo, o terceiro ato é a sua última chance de fazer essa escolha. O terceiro ato possui quatro elementos principais que se distribuem dentro de um ritmo mais vigoroso na última parte da narrativa. Depois desses quatro, vou dar um exemplo no filme Matrix para vocês entenderem direitinho. O primeiro elemento é conflitos e problemas chegando ao seu ponto de maior intensidade. Depois da catástrofe do terceiro ponto de virada, o personagem agora tem que lidar com as consequências que são terríveis que são as mais graves se comparadas com tudo que aconteceu antes. Sim, ele libertou sua alma da opressão, da mentira em que acreditava inicialmente. Mas o terceiro ponto de virada enfiou uma faca nas costas do personagem, como a gente viu no vídeo passado. E o terceiro ato, é no terceiro ato que vem a reviravolta, onde o protagonista reage aos estragos que a verdade acabou de causar em sua vida. E para preparar o clímax no começo do terceiro ato, você deve piorar ainda mais a condição do protagonista. Se o personagem está emocionalmente miserável, por causa do terceiro ponto de virada, por que não torná-lo fisicamente infeliz também? Por exemplo, se ele acabou de ver o seu melhor amigo sendo morto no terceiro ponto de virada, ele acabou de ver, perfeito. Agora, por que não colocá-lo em uma fuga por sua vida? Perigo físico, junto com a devastação emocional. E no meio de uma tempestade, e depois de levar um tiro no ombro. Ou seja, o terceiro ato não torne a vida do protagonista fácil, para que ele chegue à conclusão de que agir de acordo com a verdade que ele precisa foi realmente a melhor coisa que ele poderia ter feito a si mesmo, mas que tenha um preço caro. Deixe-o afundar em sua miséria por um pouco, por um tempo. E então, durante o terceiro ato, ele pode se levantar de alguma forma. O personagem deve escolher entre se render à dor e se levantar para continuar a luta. Ele deve perceber que o preço que pagou para ganhar a coisa que ele precisa valeu a pena e abandonar o que ele queria. Ele levanta o queixo e enfrenta a liberdade. Ele sabe que fez a coisa certa, ao ponto que faria tudo de novo se fosse necessário. O protagonista pode estar abalado, mas algo essencial mudou em sua alma. A partir desse ponto, ele está transformado e pronto para enfrentar o clímax. Segundo elemento, mantenha o protagonista fora do seu equilíbrio. De muitas maneiras, os eventos do terceiro ponto de virada são um mini-clímax. O personagem não só agiu sobre a verdade, ele abandonou parcialmente a mentira que ele acreditava, mas o seu arco ainda não está completo. Durante todo o terceiro ato, ele irá tentar vivenciar a verdade que agora acredita, mas o seu teste final só chegará no clímax. O detalhe importante aqui é que o protagonista, apesar de aceitar a verdade, ele ainda não rejeitou totalmente a mentira. E é por isso que, em muitas cenas de clímax, o antagonista ainda testa o protagonista, expondo a mentira que ele acreditava para um último teste. Assim, no terceiro ato, apesar da verdade estar se fortalecendo e a mentira enfraquecendo, mesmo com o protagonista se ajustando ao seu novo paradigma, ele continuará a ter dúvidas até chegar ao clímax. E essas dúvidas impedem que o personagem seja completamente eficaz em sua nova vida impulsionada pela verdade. Ele está desequilibrado, ele está infeliz, ele ainda não está completamente certo de que fez as escolhas certas antes. O terceiro elemento do terceiro ato, você deve mostrar o progresso do protagonista. O protagonista pode estar se sentindo como se não tivesse mudado, mas é claro que isso não é verdade. Ele fez um tremendo progresso. Ele é agora, no final do seu arco, completamente diferente do que era em seu mundo inicial, em seu estado inicial, lá no primeiro ato. Sua visão de mundo mudou drasticamente. E ele já provou isso, parcialmente, no terceiro ponto de virada, a gente viu no vídeo passado, e irá provar completamente e definitivamente no clímax. Mas durante o terceiro ato, que termina no clímax, você deve reforçar essas mudanças por meio de ações do personagem dentro do seu novo paradigma, o novo paradigma que ele desenvolveu. Uma das maneiras mais eficazes de fazer isso é criar uma instância na qual o seu personagem pode rejeitar a mentira em que ele acreditava. Você cria uma cena que ele rejeita. Quarto elemento, o protagonista sofre mais ataques das forças antagonistas durante a primeira metade, antes do clímax. Antes do clímax, que começa mais ou menos na segunda metade do terceiro ato e que abordarei no próximo e último vídeo sobre arcos de personagens, o novo paradigma da verdade sobre o personagem deve passar por um ataque secundário. Esse ataque prepara o clímax. Na maioria das histórias, esse ataque secundário antes do clímax será iniciado por um personagem diferente do antagonista principal, o antagonista secundário, ou até mesmo o principal, mas um ataque mais leve. O ataque pode vir agora de um antagonista menor, de um aliado cético ou medroso, ou até mesmo das próprias dúvidas internas do personagem. Ele dá uma bambeada nesse momento. O objetivo desse ataque é acabar com as dúvidas do protagonista sobre a verdade. É um teste para ver se ele aceita a verdade mesmo. Quanto mais convincente for o ataque e maior o perigo de recaída do protagonista, na mentira, maior será a tensão. Às vezes, esse ataque renovado segue diretamente para a decisão climática final. Se não, evite intensificar demais o ataque nesse momento. Esse ataque não pode ser tão pior do que o clímax. O assalto final e mais poderoso deve vir do antagonista, no meio do clímax. Às vezes, o pessoal erra nisso. Preste atenção nas necessidades do ritmo e da sua história. Às vezes, o único ataque secundário que a sua história será capaz de suportar, tão pertinho do clímax, é um breve parágrafo ou dois de um personagem menor balançando a cabeça e dizendo para o protagonista Você está louco? Desista disso! O que testará a certeza do protagonista. Então, esse é o que a gente chama de ataque secundário. Vamos ver agora esses quatro elementos no terceiro ato do Matrix, para a gente visualizar. Então, todo mundo assiste Matrix, 1999, filme doido demais. Como vimos no vídeo anterior, em Matrix, o terceiro ponto de virada acontece quando o Morpheus é capturado pelo agente Smith. Essa catástrofe força Neil a arriscar entrar na Matrix para salvar o Morpheus. Vai o Neil e a namorada dele, né? E ele começa a acreditar que ele é o The One. Ele é o The One e que ele pode salvar o Morpheus. Mas essa decisão será cara para ele, essa decisão de voltar para Mentes para salvar o Morpheus. O terceiro ato do Mentes começa quando o agente Smith tenta descobrir os códigos para o mainframe de Zion, no cérebro do Morpheus. Nesse momento, ele se torna um formidável vilão e até permite que as suas emoções tomem conta, o que o torna muito mais perigoso do que já é. Ou seja, aqui, nesse momento, nós temos o primeiro elemento do terceiro ato, conflitos e problemas chegando ao seu ponto de maior intensidade. Smith apresenta um argumento filosófico plausível ao defender a sua tarefa, a sua teoria de que os seres humanos se comportam mais como vírus do que como mamíferos. Quando Neil resgata Morpheus, o agente Smith o rastreia no metrô, complicando ainda mais a situação de Neil. E a perseguição de Smith é o preço que Neil tem que pagar depois de ter escolhido a verdade, que ele é o The One, ou que pode ser o The One, pois nesse ponto ele ainda não tem certeza absoluta, que virá com a sua ressurreição no clímax. E essa perseguição e a luta posterior com o Smith, que segue o segundo elemento do terceiro ato, que vimos anteriormente. Ou seja, mantenha o protagonista fora do seu equilíbrio. Ah, o namorado é Trinity, Trinity, eu lembrei agora. Essa cena é a primeira parte da cena obrigatória de um confronto entre as forças opostas, o herói e o vilão. E a batalha, essa batalha foi configurada no primeiro ato do Matrix, antes mesmo do Neil ser desconectado da Matrix, quando o Smith o interroga. A gente tem ali o ensaio desse duelo final. O Neil vence a luta contra o agente Smith, o agente Smith é derrotado, mas isso não é suficiente, porque ele se reproduz prontamente. E no começo do filme, os agentes eram tidos como invencíveis, né? Mas a vitória do Neil nessa cena, aquele bluta, mostra que ele mudou muito. Essas cenas contêm tanto o terceiro elemento do terceiro ato, que é, mostra o progresso do protagonista, quanto o quarto elemento do terceiro ato. O protagonista sofre mais ataques das forças antagonistas. E no final do Mendes, é um atrás do outro. Porém, ainda não é o clímax, porque o agente Smith se regenera. Então é o que a gente chama de ataque secundário. O Neil corre e a tensão aumenta à medida que os sentinelas, lá no mundo real, ameaçam destruir o navio de Morpheus no mundo real. Esse dispositivo eficaz, que a gente chama de intercorte, faz com que o filme transite de um lado para o outro, com o Neil lutando dentro da Matrix e o navio de Morpheus sendo atacado pelos sentinelas. Ou seja, mais ataques de forças antagonistas, que eleva a tensão ao nível máximo dentro da narrativa do Matrix. E isso se segue até o começo do clímax, quando o Neil é morto a tiros pelo agente Smith. Esse é o começo do clímax. Mas a gente vai estudar o clímax, tudo direitinho sobre clímax, no nosso próximo vídeo, que também será o clímax sobre essa série de arcos de personagens. E antes de terminar, vamos ver algumas perguntas para ajudar você a criar um terceiro ato sensacional para a sua história, narrativa, videogame e tudo. Primeiro, como o seu personagem reage ao terceiro ponto de virada? Segundo, como aceitar que a verdade que ele precisa causou consequências sérias na sua vida e alterou o seu objetivo dentro da trama? Como você pode aumentar os riscos, forçando-o a entrar em situações físicas e emocionais difíceis? Quatro, como essas dificuldades forçam o seu personagem a reconsiderar se a verdade que ele precisa é ou não é a escolha certa para ele? Cinco, quais dilemas sobre a verdade que ele precisa ainda permanecem em sua alma? Seis, o que ainda o prende à mentira que ele acreditava? Sete, como as atitudes e ações do seu personagem no terceiro ato são diferentes de suas ações no primeiro ato? Como você pode sutilmente reforçar a diferença antes do clímax? Oito, como a devoção de seu personagem à verdade que ele precisa será colocada à prova? E nove, que personagem ou situação você usará para tentar seduzir ou intimidar o seu protagonista a servir a mentira que ele acreditava? Essa aqui é aquele ataque no ataque secundário, né? O terceiro ato é onde você consegue amarrar as pontas soltas da sua história. Quando se trata de arcos de personagem, essas pontas soltas incluem testar a devoção do personagem à mentira que ele precisa e mostrar as dores finais do seu crescimento enquanto ele perde a mentira em que acreditava e avança para enfrentar o seu teste final no clímax. O terceiro ato deve ser uma parte emocionante e repleta de tensão da sua história e é onde você reúne todas as pontas soltas, tanto dos arcos de personagem quanto dos arcos do enredo, para o confronto final com as forças antagonistas as forças internas, psicológicas e externas contra o personagem no clímax. E é isso aí por hoje, espero, pessoal, que vocês tenham gostado desse vídeo muito obrigado pela atenção e pela confiança se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal Newton Nitro para dicas para escritores e dicas de RPG convido todos vocês a visitarem meu blog Nitro Blog de resenhas literárias, dicas para escritores de onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito e me siga no Instagram, Newton Nito, para dicas diárias de escrita e resenhas de livros também, eu posto no Instagram. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores onde analiso manuscritos, coloco minhas observações, sugestões e impressões para reescritas e edições futuras faço também traduções de inglês e versão de português para inglês e revisões de inglês e português basta entrar em contato, preços acessíveis e para quem estiver interessado também eu trabalho com aulas de inglês por Skype aulas particulares, personalizadas focadas em conversação e para todos os níveis e conheça também e se inscreva no canal Melhore Seu Inglês que é o meu canal aqui no YouTube com dicas diárias de inglês e mais de 800 vídeo-aulas de inglês para você aprender inglês sozinho e nos siga no Melhore Seu Inglês lá no Instagram fica aqui um grande abraço do Newton Nitro aguardem o Marca da Caveira que é o primeiro volume da trilogia Legião uma saga de fantasia medieval sombria e adulta feita para o cenário de RPG Legião A Era da Desolação da editora Redbox Legião A Era da Desolação que também conta com os meus escritos é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve e vamos escrever pessoal porque escrever é doido demais até o próximo Nitro Dicas